Coroa de Nossa Senhora das Dores Ó Mãe das Dores, não há dor maior que a sua Acolhei-nos em Teus braços e nos ajude a suportar a nossa cruz neste vale de lágrimas. Amém Nossa Senhora das Dores, rogai por nós 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 Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida Doçura das Dores, rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém